Oi pessoal, estamos começando semana 7 que traz dicas e alguns eventos que eu escolhi para vocês. Toda segunda-feira a gente tem um encontro marcado aqui. E para começar eu quero falar sobre uma campanha super legal que está sendo realizada pelo FUNSOL em parceria com a IPTV, a Campanha do Agasalho. Isso mesmo, é uma parceria com a IPTV e a ação acontece até o dia 31 de julho e você pode doar roupas de frio e também cobertores diretamente no Fundo Social de Solidariedade no horário comercial das 8 da manhã às 17 horas. O endereço você confere aqui na descrição. Agora nós vamos falar de dois eventos que acontecerão neste final de semana. O primeiro evento é a festa da uva e do vinho no bairro Videiras. Uma festa super animada, tradicional na nossa cidade e com muita comida e bebida. E a festa acontece nos dias 26, 27 e 28 de abril. Mais detalhes aqui embaixo. E o segundo evento será no dia 27 de abril, que é o espetáculo Dramédia de Bolso no Centro Cultural Hermenegildo Pinto, o piano às 20 horas. A entrada é gratuita. Uma ótima dica para o seu sábado. E estamos ficando por aqui com o Semana 7. Até a próxima segunda-feira, temos um encontro marcado. Não esquece!